Toma sacola Toma sacola, você não quer sacola não? Toma Não dá nem sacola, meu irmão Me dá filha de uma erva Filho de rapariga Vai tomar no cu ladrãozinho sem vergonha Vai falar do outro rapaz Eu quero que a tua mãe vai mijar dentro Vamos, respeita a mulher passando na rua Vai tomar no cu, mulher Você é moleque maluco, meu irmão Toma Toma sua sacola, moço Eu não quero não, soca no cu Vai tomar no cu, você tá precisando de uma Mais do que uma Toma sua sacola, moço Vai tomar no cu Vai tomar na buceta de sua mãe Toma, moço Cadê o cu de sua mãe? Como é que tá lá? Tá bom? Toma Não dá nem sacola, filho de uma erva Filho de rapariga Toma Vai bater na buceta de sua mãe Toma sacola Não tem nada com a mulher, vai tomar no cu, mulher Vai tomar na buceta Se você não tiver buceta, toma no caneto de couro Não tem nada com a mulher